Esqueça tudo, vamos mudar de assunto agora, esqueça tudo que você lembra da Copa do Mundo, viu? E o 7x1. Tem outros números que estão fazendo o Brasil bombar lá fora. Também numa Copa do Mundo, mas de matemática. O carioca Arthur Ávila, de 35 anos, é matemático e... Ganhou a medalha Fields. É uma medalha muito importante na área da matemática. É um prêmio da adequada a 4 anos e equivale mais ou menos aí a um Nobel. Como qualquer carioca, Ávila gosta de passear na praia e tomar açaí. Ele se dedica à matemática desde cedo. Aos 13 anos, ganhou a medalha de bronze na Olimpíada Nacional de Matemática. Aos 16, conquistou o ouro na Internacional. Aos 22 anos, concluiu doutorado no Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro. Hoje, vive na França, onde é diretor do Centro Nacional para a Pesquisa Científica daquele país. A medalha Fields premia pesquisadores de até 40 anos que contribuem para o desenvolvimento da matemática. Ávila é o primeiro latino-americano a receber o prêmio. E o reconhecimento veio por causa do trabalho dele na teoria dos sistemas dinâmicos, popularmente conhecida como a teoria do caos. É, apesar dessa importantíssima premiação, o desempenho dos brasileiros em matemática é das piores do mundo. Nosso sistema educacional não consegue preparar crianças e adolescentes para esse mundo criativo dos números. No PISA, por exemplo, que avalia o conhecimento dos alunos de 65 países, o Brasil caiu. A posição 57 para 58 em matemática nas duas últimas edições. E na prova Brasil, que avalia estudantes do ensino fundamental, só 12% dos que terminam o nono ano sabem o que deveriam saber em matemática. É de se esperar que essa medalha contribua para a melhoria do ensino da matemática no país. Aliás, é o que o próprio Arthur Ávila, que ganhou a medalha, espera. Obrigado. Obrigado.